Direto de Cascavel, no Show Rural, nós temos a grata satisfação de conversar com Dilvo Groli, presidente da Copavel, organizadora do Show Rural. Dilvo, conta pra nós como é que foi o desafio de colocar esse evento agora, essa retomada do Show Rural. O evento do Show Rural Copavel é um evento tradicional, já são 34 edições, mas nunca nós realizamos um evento durante uma pandemia. Nós tivemos o evento, por exemplo, de 2021, foi cancelado o presencial e fizemos o evento online. Achámos que iríamos ter um caminho para os novos eventos do Brasil, mas não foi um novo caminho, não. Nós sentimos que o Porto Rural quer vir ao evento como ele vai à sua propriedade. O Porto Rural levanta de manhã, olha pra janela, vê a soja, vê o milho e vai lá, coloca as mãos na folha, vê como é que está a carga. E aí, então, nós achámos que nós tínhamos que dar uma resposta àquela ansiedade dele. Vamos começar a programar, então, o Show Rural Copavel de 2022 presencial. E aí você tem muitas dificuldades. Primeiro, as próprias empresas parceiras, elas têm dúvida porque elas querem, primeiro, segurança para os seus colaboradores, para os seus trabalhadores. E nós também da Copavel temos essa responsabilidade da acima de qualquer negócio, acima de qualquer promoção da Copavel, tem que haver a figura central que é a cuidado com o ser humano. E aí começamos a programar o evento de 2022 com menos empresas. O evento de 2020, o último presencial, foram 650 empresas. Esse aqui nós abaixamos para 400 empresas. No evento de 2020, foram visitantes, 298 mil visitantes. Esse aqui nós programamos para a metade. Começamos, organizamos, enfrentamos alguns desafios. Mas, graças a Deus, o caminho que o Senhor nos abriu, tá? E falamos assim, trabalhem. Deus dá o caminho para nós e fala, ó, o norte é esse aqui, vão para o norte, mas trabalhem. Se vocês querem chegar no final da maratona, vocês continuem rápidos. E aí nós conseguimos organizar o 2022, que está sendo um sucesso acima do esperado. Olha, só para informar os telespectadores do Canal do Boi, a região oeste do Paraná vem sofrendo por uma estiagem prolongada. Mesmo assim, é uma região altamente produtora de grãos e proteína animal. Como é que está o agronegócio? Qual é a conjuntura, a tua análise nesse momento? Tivemos duas grandes secas no Paraná. Uma nos anos 60 e outra no ano 2021. E tivemos uma grande geada no ano 1975. Mas agora nós estamos no ano 2022. Perdemos 50% da soja, perdemos 50% do milho devido a estiagem forte de 2021. Mas compensamos 20% em preço. Então, 50 menos 20, faltou só 30. Mas o produtor é tão forte, tão empreendedor, tão corajoso, que está plantando a maior safra de milho da história no estado do Paraná. Então, esta seca serviu para que nós pudéssemos entender o empreendedorismo e a coragem do produtor rural. Ele não ficou na sarjeta, chorando, lamentando. Simplesmente ele começou a plantar a maior história de segunda safra de milho que nós vamos ter no Paraná. Ok, doutor Dilvo. Obrigado pelas informações. Então, é isso. A região oeste do Paraná teve perdas significativas na produção, só que não perdeu a vontade de trabalhar. De Show Rural, no Cascavel, Mauro Andrade. De Show Rural.